Olá pessoal, todo mundo ligado? Xande Guto com aceto Corsa. Neste vídeo com a Ferrari 643 de 1991. Carro de jálise. Acompanhe uma volta completa pelo circuito de Interlagos. Grand Prix São Paulo. Vamos à volta. Acompanhe uma volta. Acompanhe uma volta. Acompanhe uma volta. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Nos veremos no próximo vídeo. Fiquem em paz e fui!